Eu sou viciado em sexo, não pode fazer assim Mete, soca, fode, 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 fode Mete, mete, soca, fode, fode, bota essa pirata Jogo do prazer, só tem eu e você É a onda, movimentando vai só cavalona Marquinha de fio, pra combinar com essa bunda grandona Fala ou potesia, sei isso que tu quer então Médico, fode, 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 fode Seu pego que você percebendo, bota uma trota Essa puta safada, quero já te ligar Médico, fode, 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 fode Meio pego que você percebe, fode Médico, fode, fode, fode Raspadinha, limpinha Vem pro morro do sap Raspadinha, raspadinha A espadinha Vem, vem pro morro dos... Essa é pra você novinha Médico fosse com talento Sou ofegante, você foi sabendo Bote, simunya ou trota, essa puta safada Quero já sangue Médico, fôrgato, fôrgato, fôrgato Sou ofegante, você foi sabendo Médico, fôrgato, fôrgato Havia do Tick The P accomp Pode, 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 pode Pode, 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 pode É ti, eu só quero te ver sentado Que carinho me olhando, chama o vulgo do malandro Que carinho me olhando, que eu vou te empurrando Vou te empurrando, me olha com essa cara pra eu Taca pepeca, taca pepeca, pepeca, taca pepeca, taca pepeca Só quer, só quer, só quer dar buceta pro vapozinho da favela Taca pepeca, pepeca, taca pepeca, taca pepeca Só quer dar buceta pros amigos da favela Vapo, vapo, que postura é essa de bandido que eu me amarro Vou fuder gostoso na onda do baseado Inesquecível esquecer dessa noite Tô muito novo, bem longe da morte Só pra lembrar dela descendo hoje Sem veste, ela tira o decote Sempre rebara na garrafa de gold Back, 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 back Ela mama na Evoque